No Tag de Volta, Igorizada, hoje o Thiago Nunes foi no Flow Sport Club e falou uma coisa muito importante aí sobre o Grêmio. Ele falou que pediu um goleiro e a direção não quis. Vamos assistir agora o que foi dito por Thiago Nunes. E eu batendo na técnica, falei, tem que contratar, tem que contratar, tem que trazer jogadores. E eu pedi para os caras, um goleiro, o Breno puta potencial, mas eu precisava de um goleiro experiente para jogar no Grêmio. Falamos com o Marcelo Grói para retornar, o Marcelo Oliveira, que então era um coordenador técnico, nós falamos com o Marcelo. O Marcelo despertou interesse em vir, só que a direção achou que não valia a pena. Falamos com o Hernani, o volante que jogou no Atlético Parnaense, na Itália, enfim. O Hernani ficou naquele negócio, vamos ver, não vai dar certo, vai dar certo. Pediu o Juliano, que veio para o Corinthians, atrás de mais dois atacantes. Então precisava reforçar o elenco naquele momento. E a gente ganha e a vitória acabou trazendo o quê? O sentimento de que vamos esperar. Vamos esperar a janela de agosto. A gente teve uma crise de Covid lá, velho, absurda. Nunca vi igual, passamos aí de 20 casos de Covid. É, gurizada. Thiago Nunes tinha pedido, cara, Marcelo Grói e o Juliano. E a direção disse que não. E disse que ia ter que esperar, ia querer esperar. Porque, claro, o Grêmio tinha sido campeão gaúcho, né? Pensou, não, o time está ganhando, não se mexe, né? Para quê? Para que mudar esse time? Já estava chegando aí o Douglas Costa, a direção estava entendendo que estava tudo certo. Estava tudo tranquilo, não precisa trazer mais ninguém, não. Só que o técnico, o treinador, que acompanha o time, treinou o time, sabia o que estava precisando. A direção não acatou e deu no que deu. Depois só desandou, né? Foi o que a gente viu acontecer com o Grêmio. Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso, gurizada. Tá certo o Thiago Nunes ou estava certo a direção e não trazer ninguém? Comenta, deixa o teu like e te inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.